Ariel Skinny, no beat A maquiagem interna agora é poeira A patricia virou boiadeira Marcou o rio pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem interna agora é poeira A patricia virou boiadeira Marcou o rio pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira Ariel Skinny, no beat O cabelo, o chanel, o lugar, o chapéu É cheia de terra, é gel Doce em cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mar O cara cheia de animatório Agora tá tocando gato A maquiagem interna agora é poeira A patricia virou boiadeira Marcou o rio pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem interna agora é poeira A patricia virou boiadeira Marcou o rio pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira O tempo de aveia Jakter virou boiadeira O tempo de aveia Obrigado.